Antes de começar o vídeo de hoje, um recado para os membros do canal. Terminou nesse instante a live dos membros, em que eu bati mais de uma hora de papo com todos vocês e sorteei luvas e canecas do sexto round. Então, se você é membro do canal, no final desse vídeo, confere. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Clica lá, vai na live dos membros, vê o nosso bate-papo, mas confere se você não foi um dos sorteados e vai receber um dos produtos do sexto round em casa. Beleza? Vamos para o vídeo. Vocês já ouviram falar no kickboxer tunisiano Yusri Belgarui? Se não, ele é uma espécie de IOL Romero do Glory. Porque o cara já disputou o cinturão linear dos médios três vezes e em todas as oportunidades acabou batendo na trave. Foi inclusive durante uma certa época um dos maiores rivais do Poitain. Entre 2017 e 2018, eles fizeram três lutas e o placar final foi 2x1 para o brasileiro. Mas vale notar que o Poitain só não foi campeão do GP dos médios no Glory 40, porque perdeu a final para o próprio Yusri. Foi exatamente esse cara de 1,96 de altura, movimentação acima da média e base holandesa que o brasileiro convocou para espelhar Israel Adesanya no seu último campo. Agora, Poitain vai enfrentar Yamblarovic no dia 29 de julho. E quem já está em Connecticut na academia do Glover Teixeira o ajudando? Sean Strickland, o cara que o Poitain precisou nocautear para conseguir o tiroxote do peso médio contra Israel Adesanya. Pescaram uma tendência? Isso significa que o ex-campeão do UFC não se prende à picuinha, à rusga pré-luta, não precisa desgostar do outro competidor para performar bem. É aquela teoria de que adversário não vira inimigo. Competiu ali, acabou, bola para frente e vamos trocar informação para que ambos aprendam com a experiência e desenvolvam. Esse desapego com o resultado, ou até com o próprio passado em prol da evolução do próprio futuro, costuma gerar resultados bastante interessantes. E claro, não estou me referindo só ao Poitain que saiu por cima dessas rivalidades. O Sean Strickland foi nocauteado, o Yusley perdeu duas, e ambos estão lá treinando. Na contramão, quem se prende demais ao resultado, se envenena com rivalidade, geralmente empaca. Vira o Sméagol do Senhor dos Anéis, tratando uma rodada qualquer como algo precioso. É basicamente a mentalidade da abundância, que a cooperação mútua pode levar nós dois mais longe, versus a mentalidade da escassez. Eu vou atrás do meu e quero que você se foda. Se bobear, bota até uma armadilha para você não conseguir o seu. E olha que o Poitain pode facilmente acabar reencontrando o Yusley, que está focando no MMA agora, ou o próprio Sean Strickland. Mas nenhum deles está nem aí. Por isso, por saber que o cara pensa sim, quando vimos ele e Israel Adesanya no mesmo local na Austrália, uma semana depois do anúncio da luta contra o Ian Blachowicz, eu pensei, tem coisa aí. Claro, o caso dele com o Yusley é muito diferente. Os dois acabaram de se nocautear numa janela de apenas seis meses. Fora isso, o curto prazo de ambos ainda está intimamente interconectado. Por exemplo, se a migração do Poitain para 93 quilos não der certo, tipo, ele subiu e perdeu duas, o retorno para 84 é uma solução viável. E uma vez lá, ele está sempre a uma ou duas vitórias do Adesanya. Não tem jeito. A rivalidade tem muita química. E se o Poitain nocauteia o polonês e depois conquista o cinturão até 93 quilos, vocês podem ter certeza que o Adesanya, na condição de campeão dos médios, será a sua primeira defesa. Então, de fato, fica muito difícil fazer parte do campe do outro no presente momento. Não dá pra do nada virarem amigões enquanto um estava zoando o filho do outro enquanto o pai estava nocauteado. Ainda assim, estava com a impressão de que alguma troca, algum intercâmbio rolou ali, mesmo com a barreira do idioma e a situação esportiva deles. E eu estava certo. Em bate-papo no podcast do Logan Paul, Adesanya disse que ali no aeroporto mesmo, deu tempo de aconselhar pro Atan sobre o seu ex-rival Blachowicz. Ele disse, abre aspas, Eu tive que avisá-lo sobre o que pensei quando fui enfrentar o Ian. Achei que ele fosse me atacar mais, mas ele foi paciente demais. Disse pro Poitain ser paciente também. Ele pode nocautear o Ian mal, porque eu machuquei o Ian. Eu machuquei ele bastante. Por isso, no quarto round, ele decidiu ir pras quedas. Essa lição é importante. Ian realmente quis se testar em três rounds de kickboxing com o Adesanya. Ele mesmo foi campeão europeu de Muay Thai e, pela diferença de peso, e pelo adversário não ser um grande pegador, acabou equilibrando as ações. Mas o que o Ian aprendeu ali é que, contra um striker do Glory, esguio, habilidoso e um pouco mais leve, a queda foi, de longe, a melhor saída. Pra quem não lembra, os rounds mais dominantes daquela luta foram o quarto e o quinto pro Ian. O quinto, inclusive, foi um 10x8. Ele quase resolveu por nocaute técnico. E como ele passou a conseguir a queda com tanta rivalidade depois de 15 minutos? Porque o Adesanya foi pra cima tentar nocautear. A foito avançou demais, deixando as pernas desprotegidas. Quando ele diz pro Poitain ser paciente, se refere exatamente a isso. Se só marchar pra frente, pode acabar sendo vítima de um cara que já entendeu que, contra esse tipo de adversário, é melhor derrubar. Ainda há uma grande diferença entre o Poitain e o Adesanya. A contundência. O Ian Blachowicz, de 40 anos, certamente não vai querer engolir aquele cruzado de canhota. E foi exatamente com paciência, ponderação, esperando o momento certo, que o Poitain venceu a estreia, o Micha Ilidis, e depois, a segunda luta, o Bruno Blindado. Muita gente criticou que ele não foi com tanta sede, mas fez o certo pra ter o resultado. Então, ainda que não tenham treinado juntos, ou sequer tenham tido uma conversa longa e esclarecedora, o conselho de ir com calma, esperar o polonês ter iniciativa e pontuar de forma estratégica, já é absolutamente excelente. O meu ponto é que nada disso teria acontecido se o Poitain não tivesse ido lá apertar a mão do cara, parabenizado e o chamado de guerreiro, nos bastidores pós UFC 287. É esse modo apaziguador e desapegado de ver as coisas que une e gera bons conselhos como esse. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam desse pequeno intercâmbio entre Poitain e Adesane? Os dois só tendem a crescer ou não? É melhor fechar a cara, cada um pro lado, e ficar se criticando e bicando até uma próxima luta, ou até um se aposentar e livrar completamente o caminho um do outro? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Clica na mãozinha positiva, no joinha, por favor, que ajuda bastante a gente a seguir engajando aqui pelo YouTube. E não percam, claro, a última resenha aqui do canal, que foi sobre uma treta brasileira. Fabrício Vai Cavalo Verdum versus Charles Dubronx. Entraram em rota de colisão, um bicou o outro, eles discordaram, e eu dou os meus dois centavos, digo o que eu acho sobre tudo isso. Você clica no link aqui e confere. E se você é membro do canal, clica aqui embaixo, e não perde a live dos membros desse mês. e sorteamos camisas, luvas, canecas e batemos mais de uma hora de papo. Sempre muito divertido com vocês. Clica aqui pra ver se você foi um dos sorteados. Beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.